Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos de Clash Royale Tá sendo muito bom ver o que a galera tá curtindo Mesmo a gente não jogando tão bem, como eu já falei, a gente joga por diversão E galera, seguinte, todos os dias estão saindo 4 vídeos no canal de Clash Royale e mais 3 E vou contar uma novidade só pra essa galerinha aqui que tá acompanhando os vídeos de Clash Royale Vai começar uma série nova de Minecraft aqui no canal galera, com o mod Extra Craft Se você não conhece Extra Craft, procura aí no Google que você vai ver É um dos mods mais difíceis de sobrevivência Então fiquem ligados que essa série, cara, promete ser muito, muito boa E eu espero poder contar com o apoio de vocês Vocês viram né, que foi modificado aqui algumas coisas O limite de troféu de temporada galera, passou de 3 mil pra 4 mil troféus O que que isso ajuda a galera? Seguinte, quando tem a temporada, tem gente que consegue pegar 5 mil troféus, 5.200, 5.500 troféus né Quando acaba a temporada, volta todo mundo pra 3 mil Ou seja, o cara que tem 5.500 vai voltar pra 3 mil E o cara que tem 3.020 vai voltar pra 3 mil Ou seja, vai calhar do cara que tem 3.020 troféus Jogar com esse cara que tinha 5.500 Vai tomar uma surra e vai sair da lendária Isso vai ajudar a galera a permanecer mais tempo na lendária Achei bacana essa iniciativa que a Supercell teve Que a galera agora vai conseguir ficar mais tempo na lendária Vai conseguir chegar até os 4 mil troféus E se perder não vai acontecer de sair fora da lendária Vai ter uma vantagem ali de mil troféus pra ele poder gerir Então galera, eu vou começar aqui uma série de Clash Royale em busca da arena lendária Nós já estivemos lá, mas como a gente tá fazendo aqueles vídeos de desafios A gente desceu Porque, é cara, aqueles decks são muito bizarros Então eu queria pedir uma coisa pra vocês meus inscritos bolados, extremos bolados Se você é um extremo bolado, deixa aqui galera um deck épico Mas um deck, aquele melhor deck do mundo Lembrando que eu não tenho Lava Hound e nem tenho o Tronco São as únicas duas cartas que eu não tenho Lava Hound e Tronco Façam um deck Escrevam aqui o deck que vocês acharam que é muito bom E a estratégia é dele Então, o comentário que tiver mais joinha, mais like Eu vou usar no vídeo de amanhã pra gente tentar chegar na arena lendária novamente Galera, hoje eu vou usar esse deck aqui com Corredor, Valkyria, Mosqueteiro, Zap Bárbaros, Magos de Gelo, Torre Inferno e Veneno Se bem que o Zap foi nerfado E eu gostava muito de usar o Gigante Real Mas o Gigante Real também foi nerfado Esse deck aqui eu montei agora Montei assim, montei, montei E queria dar uma experimentada nele Eu tava até pensando em tirar esse Mago de Gelo Pra não ter nenhuma carta lendária E colocar um Barril de Goblin Mas eu não sei se eu troco ele Na real eu acho que eu vou deixar o Mago de Gelo Porque ele meio que deixa as outras tropas mais lentas né Pode ser um benefício pra gente Eu não sei se a gente vai ganhar Se nós vamos perder essa batalha Mas eu quero que vocês deixem então galera Aqui nos comentários Um deck muito bom Muito bom Pra gente experimentar E escrevam a estratégia Como que a gente joga com esse deck Que eu vou começar a ter essa interação maior com os inscritos Porque eu vou usar o deck dos meus inscritos Que são bolados Então vamos a isso Estamos aqui com um pouquinho de troféu Como eu já disse A gente desceu por conta daqueles decks bizarros Vamos fazer uma batalha só pra ver E não se esqueçam galera Tem esse vídeo hoje E mais 3 vídeos no canal Beleza? Hoje sai esse e mais 3 E todos os dias saem 4 vídeos E acompanha essa série de Minecraft Com o mod Extra Craft Porque vai ser muito hard É um dos mods mais hard Mais hardcore Que existe no Minecraft Galera Bom Vamos fazer um teste Eu montei esse deck aqui Com certeza eu vou tomar soco na cara Vamos ver galera Tá Já vou jogar uma mosqueteira aqui atrás A galera nunca joga a primeira carta Ó Nunca joga Sou sempre eu Ah ele jogou um mago Mago de fogo Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar minha torre inferno ali Pra dar um ataque no mago de fogo dele Um gigantão Um veneno Pegando o gigante E o mago de fogo Beleza O gigante dele já vai embora Ih caraca Ih caraca Vai valquíria Vai valquíria Eu vou botar a valquíria aqui galera Deixa 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 bater Deixa bater Deixa bater Vamos lançar um corredor lá do outro lado Vamos lançar um corredor lá do outro lado Vamos ver se ele deixa a gente colocar o nosso elixir pra carregar A nossa torre tá praticamente igual Se bem que a outra torre dele Eu vou colocar agora Será que ele tem bola de fogo? Eu não sei Vamos colocar uns bárbarozinhos aqui Mosqueteiro pra Atrás do bárbaro E vamos jogar a poção de veneno ali na frente galera A poção de veneno aqui Que ele vai colocar alguma coisa aqui Caraca De novo velho De novo De novo cara Cara chato Meu Deus Vai embora corredor Vai embora corredor Corredor e valquíria Corredor, valquíria e mago de gelo Beleza Vamos dar um zap aqui O zap foi nerfado O zap foi nerfado A mini peca dele vai conseguir chegar O que é triste O que me deixa triste Caraca Vamos Possuir Vamos possuir O corredor dele galera Jogou bem Jogou bem Jogou bem Jogou bem Vai levar uma torre nossa Jogou bem Jogou bem Vamos pegar esse cara aqui Não, segura o gigante dele Segura o gigante dele Segura o gigante dele Segura o gigante dele Segura o gigante Segura o escudo Segura o escudo Segura, segura Segura, segura Veneno aqui agora Ajudar nosso corredor Beleza Vai quebrar uma torre nossa Vai quebrar Vai quebrar Ah moleque Conseguimos Um deckzinho até Interessante galera Um deckzinho até interessante Bom Começamos a nossa jornada Em rumo A arena lendária Todos os dias Nós vamos ver Nossos troféuzinhos subindo E eu espero Contar com a ajuda De vocês galera Eu quero muito Ter uma interação Grande Que eu quero usar O deck Que a galera Me sugerir E não se esqueçam Que eu vou usar Aquele que tiver O maior número de like Então Deixe o like também No vídeo E entre várias vezes Aqui no canal Galera Acompanhe o canal Que o canal Vai voltar Cara Essa série de Minecraft Vai ser épica Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem